E aí, voltamos, né? Vamos dar continuidade. Essa aula é a continuidade da aula anterior das maçãs. Então, se vocês não assistiram a aula anterior da maçã, vão lá assistir para vocês entenderem como que foi feito o processo dessas duas maçãs, para vocês continuarem essa daqui, tá bom? Então, vamos lá? Vou passar clareador na maçã. Você quer que meu pincel fique um pouquinho sujo, tá? Mas não tem importância. Vamos preencher toda a maçã com clareador. Preenchi toda a maçã com clareador. Vamos pegar o amarelo ouro. Olha, uma outra dica. A minha tinta, ela está aberta já tem um tempinho, desde quando eu finalizei a aula anterior. Ela aqui, ó, colocando aqui, ó, está até ruim para mexer, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do soro fisiológico, vou colocar aqui, ó, um pouquinho, tá? E vou bater. Viu que aqui, olha, nem cai a tinta, porque ela está grossa. Vou bater, sacudir bem essa tinta. Olha lá, como que ela até sai agora, ó. Se eu virar aqui, vai virar. Então, eu não vou virar, né, gente? Agora, ó, tá? Então, bora preencher, ó. Vou colocar onde que é a parte amarela que eu vou trabalhar. Fazendo movimento, ó, esse movimento aqui, ó, voltando, esse movimento aqui, ó, subindo, tá? Agora, eu pego o vermelho tomate, vou bater ele também, porque está um tempinho aberto. Ele não precisa, olha lá, ele não está tão necessitando de soro, é só dar uma batidinha mesmo. O amarelo é porque o amarelo ficou muito tempo aberto, aí precisa estar colocando um pouquinho de soro. vermelho tomate, vou pegar o vermelho tomate, passar debaixo dessa partezinha aqui, ó, tá? Passo e, ó, e desço aqui, ó. Aqui, eu só espalho para juntar com o amarelo, para não ficar marcado, tá? E vamos preencher, ó, de baixo para cima, vamos colocar o vermelho tomate. Aqui, onde que não coloquei o amarelo, a gente vai preencher, ó, com bastante vermelho tomate. Por quê? Porque aqui, onde está o amarelo, já está preenchido a, a, com a tinta. Então, a gente não precisa tacar tanta tinta, assim, na hora que entrar com vermelho, senão vai ficar com excesso de tinta, tá? Aqui, ó, igual aqui, ó, tem o amarelo, não tem? Aí, eu não preciso colocar, é, é, muita tinta, eu vou só espalhando mesmo, para mesclar um tom no outro, ó. Para juntar um tom no outro, tá? E é bom que essa parte fique um pouquinho mais clara, ó. Coloco no cantinho também, para a gente trabalhar essa beiradinha. E aí, понятно. preenche, ó, vamos preencher aqui eu lavo o pincel vou pegar o amarelo ouro colocar na beiradinha aqui, ó pra ficar um pouquinho mais clarinha essa beiradinha é bom que a gente separa dessa daqui também, ó ó, e preenche, tá? amarelo ouro, colocamos ó e preenchemos, ó lavar novamente, que eu peguei excesso de vermelho pra pegar agora o amarelo aqui em cima, ó pra preencher bem e espalhar chegando aqui no vermelho, ó tá? lavo pegar o amarelo ouro coloco aqui, ó pra ficar, né, bem certinho bem preenchido fica até mais bonito trocar de pincel pegar um pincel menor vou pegar o púrpura de dentro pra fora vou colocar o púrpura um pouquinho do amarelo ouro colocamos aqui, ó pra ficar também um pouquinho amarelinho aqui dentro, ó e aqui também tá? e vamos entrar com ó, bem aqui assim, ó bem certinho não deixar nada essa parte aqui é o cabrinho então, por isso que não foi preenchido, tá? igual a outra lá também mas o restante a gente preenche tudo, ó tá bom? vou pegar agora o púrpura cantinho do pincel nós vamos escurecer algumas partes com púrpura ó, vou escurecer aqui embaixo coloco aqui embaixo vai e vem ó e vou dar umas puxadinhas, ó até em cima do vermelho porque o púrpura é mais escuro do que o vermelho então ele dá pra fazer essas puxadinhas, tá? deixa eu só coisar aqui pra não ficar manchado, ó centro da maçã vou explicar pra vocês, ó centro da maçã desse lado aqui, ó desse lado pro lado esquerdo eu vou puxar a maçã fazendo esse detalhe, ó pra cá desse lado que é o centro pro lado direito eu vou puxar e vou fazer este movimento, ó pra lá tá? tá bom? lava o pincel deixa eu pegar um pouquinho mais de amarelo ouro só porque eu quero mais amarelinha aqui pegar o vinho ó aqui de baixo e já dou uma puxadinha um pouquinho de vinho aqui, ó dou uma escurecida aqui pra baixo e eu faço no vermelho, tá? se caso eu quero escurecer um pouquinho o amarelo eu escureço com outra tonalidade mais puxada pro amarelo, tá? ó tá bom? lava o pincel agora nós vamos fazer os detalhes aqui pra trabalhar já com o acabamento antes de ir pro acabamento das maçãs nós vamos fazer o cabinho aqui, ó então clareador preenchemos o cabinho eu vou pegar o sépia vamos preencher aqui, ó com o sépia tá? vamos usar o branco pra fazer o detalhe dele, ó dá uma luz pra baixo e uma luz lateral tá? aqui a mesma coisa, ó colocamos o clareador pegamos o sépia vamos ó colocar aqui certinho branco cantinho do pincel voltado pra cima a gente faz o detalhezinho do cabinho puxando e dando uma luz aqui, ó tá bom? aí o que eu vou fazer? como eu aproveitei aqui o sépia eu vou pegar também o sépia e vou dar uma profundidade aqui, ó na parte de dentro dessa maçã tá? então com o amarelo ouro eu vou pegar um pincel menor até esse mesmo que eu tô trabalhando ele serve pra gente fazer esse detalhe vou pegar o amarelo ouro cantinho do pincel vou pegar e vou fazer aqui, ó ele vai pegar mais aonde tá vermelho, tá? vamos fazer as manchinhas da maçã, ó não preciso jogar toda na maçã toda, não tá? coloca mais intenso na onde tá vermelho porque no amarelo ele não vai pegar, ó no amarelo não pega tá bom? então, fiz ali vamos fazer aqui, ó sentido maçã, tá? eu nunca faço assim a maçã tá caindo aqui eu não vou fazer ela reta pra cá vou fazer aqui, ó sentido fazendo, né? fazendo a voltinha dela pega, ó e aí eu não vou fazer aqui eu não vou fazer aqui Tá bom? Toda ela com os detalhezinhos da maçã, né? Com coisinha. A gente vai voltar nas maçãs anteriores, nessas aqui, ó. E trabalhar com sombra. Vou pegar o vinho. Vou fechar e bater ele pra gente... Pra ficar melhor, pra gente trabalhar, ó. Viu? Ficar mais novinho. E vamos realçar. Ah, eu vou realçar essa maçã que está por trás. Então, eu vou colocar o vinho aqui, ó, nela por trás, ó. Coloca e espalha. Toma só cuidado com os risquinhos que nós fizemos, porque senão ele vai sumir, né? Nós colocamos agora, tá molhadinho. Então, toma só um pouquinho de cuidado, ó. Realçamos nas partes onde a gente quer que fique mais... Com mais detalhes, tá bom? Igual aqui, ó. Vou pegar o vermelho e o tomate. Vou só dar uma preenchida aqui, ó. Pra gente tampar essa parte onde ficou mostrando o fundo do pano, olha. Lava o pincel. E vamos... A essa daqui agora, ó. Vinho, cantinho do pincel. Pega, ó. Vou realçar, tampando até os detalhes, né? O pano que está mostrando aqui ainda, que não cobriu, ó. Tá? E faz bem certinho. Esses detalhes é bom vocês trabalharem. Olha, isso aqui, ó. No final do módulo, né? Dessa web... Web série. Desse módulo. Eu vou ensinar a da luz e sombra seca, né? Então, por isso que é bom vocês assistirem todo ele. Porque aí vocês vão aprender todos os truques e os detalhes certinho. E isso é um acabamento. É necessário vocês fazerem esses acabamentos tudo. Porque ele enriquece mais a pintura. Aqui, ó. Estou realçando mais com um pouquinho do... Do amarelo ouro, ó. Ele enriquece mais. Né? Olha como que essas maçãs, elas deram outra visual, né? Outra cara. Essa daqui, como eu acabei de fazer, vou deixar ela um pouquinho. Vamos trabalhar com essas de trás. Branco. Deixa eu bater ele aqui. Ó, branco. Vou pegar aqui. E dou uma puxadinha, ó. Tá? Pouquinho branco. E a gente vai dar uma luz. Dá uma puxadinha. Ó, branco. E aqui também. Tá? E dá uma puxadinha. Sempre tirando o excesso. Pra não correr o risco de ficar manchado. Tá? Deixa eu só colocar um pouquinho do vermelho aqui. Porque eu puxei o branco ali, ó. Que tá aqui embaixo. E não é necessário. É só mesmo nessa partezinha mais clarinha. Aí, ó. Se vocês tiverem puxado, não gostou, coloca de novo a cor e dá uma quebradinha, tá? Que fica... Dá uma mescladinha que fica bacana, ó. Branco só aqui, ó. Que aí, desce aqui e não fica desproporcional. Branco, ó. Vou realçar o branco aqui. Tiro o excesso e dou uma puxadinha aqui. Eu vou colocar até, ó. Só isso aqui de branco. Pincel sujo. Pincel sujo, eu venho... Só fazendo esse detalhe, tá? Branco, coloco aqui, ó. No amarelo e puxo. Porque se eu colocar no vermelho, ele vai ficar meio rosa. Não é isso que eu quero, tá? Então, venho aqui, ó. E dou uma puxada. Com o branco aqui. Aqui também, ó. Tiro o excesso. 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 Tá? Lavo o pincel Vou realçar aqui, ó Onde ficou com o excesso aqui, ó Excesso não, ficou mostrando o fundo do tecido A gente vai cobrindo, tá? Aí, ó Tá bom? Pegar a sépia E isso, o que nós estamos fazendo? É dando, é finalizando o trabalho, tá? Então, é acabamento, ó Coloco aqui o sépia também Pra dar uma profundidade Nessa parte aqui Aqui só entre esses meios aqui também, ó Aqui também Tá? Tá? Isso aí, ó O que que acontece? Eu, né? Espero secar Pra realçar Eu volto todo na pintura O que eu tô mostrando pra vocês aqui É o básico, tá? Pra vocês aprenderem Mas eu quero que vocês aprendam certo Que vocês têm que voltar na pintura Têm que fazer todo detalhezinho Todo efeito, tá? Trabalhar com luz, com sombra exata Aqui, ó Já secou o chão Então, a gente vai intensificar Aqui, ó Essa sombra Ó, vai e vem Intensifico essa sombra Tá? Pra ficar mais escura E A gente consegue tampar também, ó Por quê? Porque fica Às vezes a gente não cobre totalmente o risco Fica mostrando E a gente Consegue cobrar É Cobrir agora esse risco, ó Então, vai e vem E espalha Aqui, ó Vai e vem E espalha Tá, ó Então, coloca sempre isso Em mente Sempre voltar na pintura Tá? Sempre fazer Todo o acabamento Certinho Que é pra ficar Uma pintura bacana Vocês estão aprendendo Mas é bom aprender Certo Tá? Vou pegar o risco aqui Só pra gente entrar Alguns pontos Aqui em cima Que foi O risco que nós Trabalhamos Como sombra Ó E nós vamos Escurecer Aqui, ó Com o risco Tá? Que é pra tampar Aqui Aqui também Dá uma escurecida Que eu achei Que ficou um pouquinho Claro Então, dá pra gente Escurecer um pouquinho O cabrinho, ó Tá bom? Tá bom? E aqui, ó Ficou o fundo Mostrando Aqui eu vou colocar Uma sombra Com rústico, ó Quando eu fazer a sombra Aqui, ó Vocês vão conseguir Identificar Que é a sombra Do cabinho, ó Viu? Então, a gente vai fazendo Essas sombras Assim Trabalhando com luz Com sombra Tá? Finalizo Essa aula Da maçã Tá bom? A nossa primeira Fruta Pintada Nessa série Né? Nessa Nessas Aulas online Gratuitas Então, não esqueça De curtir De compartilhar De comentar O que você achou Mais fácil O que você achou Mais difícil O que você tem Mais dificuldade Pra estar orientando Vocês Tá bom? Então, muito obrigada Pela atenção de vocês E eu espero vocês No próximo tema O próximo tema Também vai ser Frutas Será pera Tá? Então, espero vocês Pra gente fazer Uma pera Lindíssima Beijão no coração E fique com Deus